No Cariri e Paraibano, muitos caririseiros exercem a profissão de agricultor. E quando inicia o ano, estes entram mais em atividade, plantando os seus roçados. E eles têm o tempo certo de seus plantios, em certa data, para colher também naquela data desejada, pois o número de dias é contado. Aqui no sítio Pitombeira, este roçado aqui foi plantado na segunda semana de janeiro, já com a previsão de pegarem as chuvas do mês de fevereiro e de março para poder lucrar. Agora já se passaram dois meses, o milho aqui já está bem crescido, já está na boneca, penduando, como falam aqui. E é nesse momento que precisa realmente de uma chuva, que é como se fala, é no cabelo da boneca que realmente precisa da chuva para poder lucrar. E é exatamente no período em que a chuva já está chegando, está próxima, está chovendo aqui aos arredores, e logo, logo vai chover exatamente no cabelo da boneca para poder lucrar. Se Deus quiser, é a fé que nós temos, a semana de São José também, que o negro sempre faz plantação para colher o milho da canjica do São João, é no dia 19 de São José, então nós estamos nessa intenção que vai chover. E esse que foi plantado na segunda semana de janeiro, com a chuvada boa mesmo, que nem deu na cidade ontem, se tivesse atingido aqui a nossa plantação, já estava seguro, esse que está na boneca, né? Mas a previsão é de vir chuva e nós ainda plantar para colher a canjica do meio de São João, se Deus quiser. Esse milho aqui é aquele milho de 90 dias, né? Planta ele com 90 dias, já colhe ele maduro. Aqui está com 60 dias, então só falta 30. Dando uma chuva agora, é certeza aí, daqui a 30 dias, ter milho à vontade. Aliás, se nem der chuva, dá para ver que parece que já dá, né? Já dá, já dá, qualquer coisa. Mas a impressão da gente é que vai chover e nós temos o prazer que chova para ser igual, né? Porque agora se ele der com essa chuvada só que está, que a terra aqui no centro da vaga ainda está molhada. Mas se der outra, aí garante geral, não fica ponta sem dar não, dá igual. E o agricultor, ele tem a estratégia dos dias ali certinhos para plantar, pois o mês de março, aí fazem a previsão de que é bom de chuva. Segundo a crença aqui dos agricultores, tem o dia de São José, que nessa passagem aí sempre cai chuva, que é exatamente aqui quando o milho está com as bonecas, e aí no cabelo da boneca que realmente precisa da chuva. Porém, também tem outro fator de previsão que vai chover nesse mês de março, que é a mudança de estação do verão para o outono. Geralmente, quando há essa mudança de estação, cai chuva aqui no solo carilizeiro. E aí o agricultor já faz essas contas, já planta no período certo para poder ter a chuva exatamente quando precisa e assim tentar lucrar. Aqui no sítio Pitombeira, os agricultores, a maioria todos plantaram. Desse lado aqui, outros iniciaram uma planta. Essa aqui já para colher mais tarde. Ali também já foram iniciadas outras plantas. Então, aqui os plantios sempre é feito. Cada um faz a sua no seu terreno. Uns para colher em abril, outros para colher no mês de junho. Tem todo esse manejo aqui nos roçados. Justamente. O manejo que a gente faz, quando a gente corta as terras cedo, que começa a chuva, a gente às vezes tem plantado no seco, aí já nasce e vai adiantando. Mas a previsão mesmo aqui da força todinha é agora no meio de São José, que é o dia 19, que é de sábado para domingo. É onde a gente tem as experiências de plantar o milho para a canjica. Esse que nós estamos apresentando aqui, na época que o outro estiver amadurecendo o que nós plantarmos para a canjica de São João, esse já está todos arou e não presta só para virar mesmo para secar. Aí tem que esperar aquele da canjica mesmo, que é o dia 19 de São José, de véspera de São José. Então quer dizer que faz novas plantas, né? Faz novas plantas. A planta que a gente está esperando é de sábado para domingo, que é a véspera de São José, que é para colher no meio de São João, para estar madura na época. Então, nessa mudança de estação, e também no dia de São José, tanto é esperado as chuvas aí para molhar o que já está para lucrar, como também o que vai plantar para colher no mês de junho. Pronto, é essa. A nossa experiência é essa, porque uma lavoura que está toda bonecada desse jeito, nós na previsão de véspera de São José chover, que nem se Deus quiser vai acontecer, aí nós já deixa recurso, porque esse fica lucro e nós continuamos plantando, pode colher mais na frente. Então tá aí, essas são as estratégias dos agricultores aqui no Cariri Paraibano, na região nordestina. Tem todas essas crenças, mas que todos os anos é feito e dá certo, sempre dá certo, até porque até hoje é utilizado, porque outros anos foi feito e acertou na mosca. Justamente. E aqui a gente tem essa previsão das experiências, quando vê o maimelheiro carregar, segurar o carrego, é sinal de lucro. Quando vê o mandacaro florar, que é para cair a flor, a gente já espera a chuva. Tudo tem essas experiências do caririzeiro. E assim, o agricultor vai conseguindo lucrar nas suas plantações.